Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E no vídeo de hoje eu trago um alisamento caseiro bem fácil de fazer. Se você gosta do teu cabelo assim ó, lisinho, eu gosto do meu cabelo liso, gente. Eu acho lindo quem tem aquelas ondas e tal, só que pra mim eu gosto liso. Então se você curte cabelo liso assim como eu, essa receitinha ela é perfeita e vai precisar de pouquíssimos ingredientes e com certeza tem aí na tua casa. Quer descobrir quais são? Então vem comigo, vem assistir o passo a passo você também. Para o nosso alisamento, gente, nós vamos usar 50 ml de leite integral. Vai precisar de uma colher de maisena. Duas colheres de máscara de hidratação, aquela que você tem aí na sua casa. E vai precisar também de uma colher de soro fisiológico. E aí você vai misturar todos os ingredientes e você vai aplicar nos seus cabelos já lavados. Deixe por 30 minutos e depois é só lavar e finalizar como você desejar. Finaliza aí como de costume, né? E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar um joinha neste vídeo caso vocês gostem desse tipo de receitinha. Deixe um joinha. Se você já fez, comenta aí embaixo, tá? Que eu quero saber os resultados de vocês. E se vocês gostaram assim como eu gosto dessa receita. Então comenta aí embaixo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E seja muito bem-vindo, tá? Aqui a gente tem vídeo pra cabelo, pra pele, enfim. A gente tem vários vídeos, a gente tem várias receitinhas preparadas com muito carinho e compartilhadas com muito amor pra vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.